Bom dia a todos, pessoal. A gente vai começar aqui mais um evento da Plessé. E hoje a gente vai começar com um mini curso de microredes, certo? Vanderlei. O nosso palestrante será o Vanderlei Silva. O mini curso será de dois dias, hoje e amanhã também, às 9 horas do mesmo horário. E, além dele, ainda terá, na sexta-feira, um mini curso e uma mesa redonda, certo? Então, conto com a atenção de todos e, se quiser iniciar o Vanderlei, fique à vontade, viu? Ok. Obrigado. Bom dia a todos. A Eda Universidade, espero que todo mundo esteja bem aí. Apesar desse ano difícil que a gente está passando aí com a Covid, né? Meu nome é Vanderlei, eu sou engenheiro eletricista e pesquisador do Instituto Guinaros. Também sou doutorando na Universidade Federal do Paraná, na área de microredes. Então, o curso deve falar sobre os desafios de microredes na integração de energias renováveis. Esse curso, ele tem o apoio da Associação Brasileira de Microredes, que, se vocês quiserem saber mais informações, basta acessar o link ali de microredes.org.br. Então, para esse primeiro dia, a nossa agenda é a seguinte, eu vou falar um pouco sobre o sistema elétrico de potência. Confesso que eu dei uma olhada na grade curricular de vocês para saber o que eu deveria falar já, tentar atingir o máximo possível de pessoas com esse assunto de microredes. Então, eu tenho que falar um pouco sobre como funciona o sistema elétrico de potência para depois a gente entrar no assunto de microredes, tá? Então, em seguida, falo um pouco sobre os recursos distribuídos de energia, quais são as tecnologias, né? E uma explicação breve de cada uma. Aí sim, entro no assunto de microredes e faço algumas considerações finais. Para o dia 2, que vai ser amanhã, então eu falo sobre a operação e controle de microredes, proteção de microredes, depois comento um pouco sobre a otimização, o que é preciso, como que se modela uma microrede para a otimização e as considerações finais do curso em geral. Então, começando com o sistema elétrico de potência, que a gente chama de CEP, S-E-P. Então, o que nós queremos com o sistema elétrico de potência é fazer com que a energia gerada chegue ao consumidor. É isso que está representando essa linha pontilhada. Mas, para que isso aconteça, eu tenho que ter vários sistemas no meio, né? Que é o sistema de transmissão e o sistema de distribuição junto com o sistema de geração. Então, o que nós consideramos no sistema elétrico de potência como sistema de geração são as usinas de energia, seja qual tecnologia for, e as subestações elevadoras, porque a gente gera energia numa tensão um pouco mais baixa, depois tem que elevar essa tensão para que ela seja transmitida. Então, de uma subestação elevadora, saem várias linhas de transmissão em alta tensão para chegar até as subestações de transmissão. Então, percorrendo aí, muitas vezes, centenas de quilômetros. Das subestações de transmissão, saem linhas de distribuição para chegar às subestações de distribuição, já numa tensão um pouco mais baixa do que a tensão de transmissão, para daí entram, então, de cada subestação de transmissão, saem as redes de distribuição e até chegar ao consumidor. Então, veja que são três grandes sistemas e na tarifa do consumidor, hoje, tem o percentual que custa na tarifa de energia cada um desses sistemas. Bom, além do sistema elétrico de distribuição, nós temos também o sistema interligado nacional. Então, o sistema interligado é formado pelo sistema de geração e o sistema de transmissão. Então, imaginem uma grande caixa d'água, só para fazer uma analogia aqui, como está aqui na figura. Imaginem que nessa caixa d'água tem várias fontes chegando nessa caixa d'água para encher a caixa d'água. E, ao mesmo tempo, que na parte de baixo, vários canais saindo para consumir essa água. Então, o que acontece é que quem está consumindo a água não sabe de onde essa água veio, porque ela chegou lá por cima e entrou, fez parte do grande sistema que é a caixa d'água. E, então, esse é o nosso sistema interligado. A gente consome energia sem saber exatamente de onde ela vem, porque tudo, o sistema interligado é como se fosse essa grande caixa d'água. Então, às vezes, a gente está gerando energia aqui no sul, e quem está no sudeste está consumindo energia que está gerando no sul. Então, a energia está sendo gerada no norte, e quem está no sudeste está consumindo energia do norte, e vice-versa. Então, é difícil a gente saber de onde está vindo essa energia, que é um grande sistema interligado. Então, ainda na analogia da caixa d'água, se uma das fontes, dessas várias fontes que estão abastecendo a caixa d'água, faltar, então, se tem algum problema com a fonte, a caixa ainda continua abastecendo os consumidores, e durante um certo tempo, em algum período, vai ter que se tirar um pouco do consumo para considerar que se perdeu uma fonte. Ou então, adicionar outra fonte para que o sistema continue balanceado e tudo que está sendo gerado está sendo consumido. Assim também é o sistema elétrico de potência e o sistema interligado nacional. Se sai uma usina de grande porte, o sistema pode dar uma balançada, mas ações imediatas têm que serem feitas para que o sistema permaneça em pé e continue estável. Então, esse sistema interligado nacional, eu estou colocando para vocês aqui o mapa do Brasil com o que é o nosso sistema interligado nacional hoje. No caso aqui, tem até um horizonte para 2024. Mas, enfim, nesse gráfico chama a atenção essas linhas são linhas de transmissão de energia, linhas de alta tensão, e chama a atenção as cores vermelha e verde. As cores vermelhas são linhas de transmissão de 500 kV, e as cores em verde são linhas de transmissão de 230 kV. Então, eu posso garantir para vocês que, nesse exato momento, tem várias pessoas olhando para todas essas linhas de transmissão para cuidar, para supervisionar essas linhas, para ver se está tudo certo, se nada de errado está acontecendo. Que é o que eu estou apontando aqui nessa figura. Exatamente como essa figura mostra. Você tem um grande sistema que precisa ser supervisionado. Então, no fundo ali tem um quadro que a gente chama de videoall, onde essas linhas de transmissão que a gente está vendo aqui na figura do mapa, elas são desenhadas aqui nesse quadro. E cada evento que acontece no sistema soa um alarme para esse operador aqui, que ele tem que verificar o que está acontecendo e tomar alguma atitude. Então, 24 horas por dia, a gente tem a operação do sistema olhando num sistema sofisticado de supervisão e controle, para tomar as decisões para que não haja um blackout, por exemplo. Além disso, um sistema como esse, com poucos cliques, você pode derrubar uma cidade inteira. Pode desligar uma cidade inteira. Porque você consegue, dentro de uma sala, operar essa linha em qualquer lugar do país, por exemplo. Desculpe. não é só um centro de operação, são vários centros de operações, mas você consegue desligar um grande centro de consumo a partir desse sistema. Então, é um sistema que tem que ser muito bem protegido com relação à saber segurança, porque um ataque a um sistema como esse pode deixar, por exemplo, uma grande região do país sem energia. E quem opera, de fato, todas essas linhas de transmissão aqui hoje no Brasil é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que a gente chama de ONS, é um órgão que está dentro da Agência Nacional de Energia Elétrica. O ONS tem quatro centros de operação desse no país, localizados em quatro regiões diferentes, para operar todas essas linhas. Então, falando um pouco mais do sistema elétrico de potência, eu tenho um exemplo aqui desde a geração até o consumo. É uma geração de energia que pode servir a energia hidrelétrica, pode ser termoelétrica, pode ser até nuclear. Ela é gerada num nível de tensão, normalmente, como está dizendo a figura aqui, entre 13 e 25 kV. para depois passar pela substituição elevadora e ser transmitida em tensões típicas de 230 a 500 kV, conforme a gente viu agora há pouco naquele mapa. São muitas linhas de 230 a 500 kV. Por que isso? Porque eu não consigo transmitir energia nessa tensão de 13 kV, porque a perda é muito grande. Então, não seria eficiente fazer isso. Para aumentar essa eficiência, a gente tem que elevar esse nível de tensão e aí dá origem ao sistema de transmissão. Depois, ficar em outra substação que a gente chama de substação de distribuição, onde a tensão passa de 230 a 500 kV para, pode passar, por exemplo, para, no Brasil, em 69 kV e 138 kV. E dessas substações saem as linhas de distribuição de 13.8 kV e 34.5 kV até chegar aos postes mais próximos das residências e pontos de consumo para passar então para 127 e 220 kV. Então, vejam que é um grande, um sistema gigantesco que está totalmente interligado. Quais são os desafios então? Controle. Para que a tensão chegue na nossa casa em 127 volts ou 220 volts, para que a frequência da energia que chega na nossa casa esteja exatamente em 60 Hz, como é no Brasil, tem que haver controle. E esse controle é feito principalmente nas usinas, mas também é feito nas linhas de transmissão com relação, por exemplo, ao nível de tensão. Tem também o desafio da operação. Mostrei agora há pouco para vocês aquele grande centro de operação com aquele grande sistema. Então, o sistema tem que ser operado de uma forma coordenada e com sistemas sofisticados, como a gente tem hoje no Brasil. Por quê? Porque a gente precisa 24 horas por dia supervisionar, também é preciso operar com relação a alguma manutenção. Se tiver que desligar uma linha de transmissão, por exemplo, para manutenção, essa linha é desligada à distância por aquele sistema que eu mostrei para vocês. proteção. Todo esse sistema que envolve milhares de quilômetros de linha de transmissão e de distribuição não pode ter um centímetro sequer de cabo sem proteção. Então, tem que haver proteção desde da geração da energia até o relógio que está no consumidor. Então, cada um dos sistemas, o sistema de geração, o sistema de transmissão e o sistema de distribuição ele é responsável cada um pela sua área por proteger. O que é proteger? Proteger contra curto-circuito, por exemplo. As linhas estão sujeitas a curto-circuito, as linhas de transmissão, as linhas de distribuição, os ativos que estão dentro das substações de energia, todas até a entrada do ponto de consumo eles estão sujeitos a curto-circuito que devem ser eliminados por esse sistema de distribuição, transmissão e geração. E também com relação à manutenção. Veja que eu posso ter uma linha de transmissão com 100 km de extensão, por exemplo. E se acontece um curto-circuito nessa linha, essa linha tem que ser desligada, mas para que o ponto de curto-circuito seja encontrado, nós temos sistemas hoje no Brasil que informam qual foi o ponto estimado onde ocorreu o curto-circuito. Então, o operador lá daquele grande centro que eu mostrei para vocês, ele consegue saber mais ou menos em quais torres, quais são as torres prováveis onde esse curto-circuito aconteceu. Isso é muito importante porque se a linha está, por exemplo, numa área de floresta ou numa área que não tem estrada, a equipe que vai percorrer essa linha para tentar encontrar esse curto-circuito tem que saber mais ou menos onde esse curto foi encontrado para restabelecer a linha o mais rápido possível. Então, o sistema elétrico de potência é composto por geração, transmissão e distribuição como eu já mostrei para vocês com relação aos consumidores. Nós temos os consumidores industriais que podem, em alguns casos específicos, estar ligados direto ao sistema de transmissão que são grandes indústrias, indústrias de grande porte, mas na maioria das vezes eles estão ligados ao sistema de distribuição. E os consumidores residenciais, comerciais, rurais e poder público também ligados ao sistema de distribuição. Então, percebam que até então o fluxo da energia era da geração, passava pela transmissão, distribuição até chegar ao consumo. Com o advento da geração distribuída e de microredes mudou isso. Então, começou a ser gerada energia próxima dos consumidores e esse fluxo de energia pode ser invertido agora. Então, eu posso ter geração distribuída e microredes que pertencem ao sistema de distribuição e eu posso ter geração distribuída e microredes que estão dentro das instalações dos consumidores que, portanto, então, não pertencem ao sistema de distribuição. isso está trazendo grandes desafios para os sistemas as operadoras de sistema de distribuição no Brasil e no mundo. Então, com relação ao sistema elétrico de distribuição que eu mostrei para vocês agora um pouco aquele grande centro de operação onde tem o video walk, aquele vídeo grande que está na parede lá, representando as linhas. para o sistema de distribuição também existem centros de operação desse tipo, só que, vejam, para o operador de distribuição é importante saber onde estão passando exatamente as linhas de distribuição e da rede de distribuição. Então, imagina uma cidade como essa onde, em todas essas ruas que a gente está vendo aí na foto, nós temos linhas de distribuição. Se acontece algum problema em algumas dessas, em alguma dessas linhas, o operador tem que saber onde esse problema está e geograficamente ele tem que saber a localização exata. Então, esses sistemas eles costumam ser georreferenciados. Então, tem uma camada georreferenciada como se fosse um Google, por exemplo, onde o operador do centro de operação consegue enxergar as linhas, os transformadores, enfim, todos os ativos que pertencem ao sistema de distribuição. E para poder, nessa tela eu mostro, nesse slide, eu mostro uma tela típica de operação do centro do sistema de distribuição, onde aqui à direita eu tenho a localização georreferenciada das linhas. Então, veja essa linha que está em laranja, por exemplo, ela está seguindo aqui aparentemente ruas dessa cidade, desse bairro que está aqui. e essa mesma linha em laranja está representada do lado esquerdo aqui, numa visão mais ortogonal, mais parecida com aquela que estava no sistema de transmissão, onde efetivamente o operador do sistema pode abrir ou desligar ou ligar uma linha dessa, mas ele pode ter então as duas visões. O mesmo acontece com esse circuito que está aqui em Cian, então, fazendo, tendo essa visão então georreferenciada. E também, nesse momento, 24 horas por dia, tem operadores do sistema de distribuição olhando para esse sistema, verificando os alarmes, despachando equipes para corrigir defeitos na rede e assim por diante. Bom, então, eu represento aqui nesse slide para vocês um sistema típico de distribuição de energia. Olhando aqui mais à esquerda, onde eu estou representando a geração em transmissão, percebam que a transmissão de energia ocorre de uma substação para outra, sai uma linha de transmissão de uma substação e chega essa linha de transmissão em outra substação e no meio do caminho não há nenhuma conexão. Então, é uma ponto a ponto, vamos dizer assim. Então, há geração de energia, aqui eu tenho a linha de transmissão, aqui eu tenho uma substação já chegando com essa linha. Esse símbolo aqui de dois círculos é o símbolo de um transformador, então, se desse lado aqui eu tenho 230 kV, passa pelo transformador, desse lado eu tenho 13.8 kV. Começando aqui, então, o sistema de distribuição de energia. Agora, notem que o sistema de distribuição não tem esse comportamento bonitinho como as linhas, sai de um ponto específico e chega no outro, sai de uma substação e chega na outra. Ele é malhado, ou em raiz, como a gente fala. sai pela rua e da rua ele vai se ramificando até atingir todos os consumidores daquele circuito. Então, nessa figura, o que está nesse quadrado representa um elemento de secção, pode ser um disjuntor, por exemplo, para ligar e desligar esse alimentador de distribuição que sai aqui em 13.8 kV. E no meio da rede de distribuição também posso ter outros disjuntores ou religadores automáticos de energia para também fazer essa secção. Além disso, há outros que não estou representando aqui que são operados de forma manual para poder isolar um trecho da rede de distribuição para que ela sofra uma manutenção e depois retorne ou então ligar esse trecho com outra substação. E nessa figura também eu represento a parte da geração distribuída com um sistema, uma planta solar aqui, por exemplo, ligada em 13.8 kV, aqui uma indústria, aqui um sistema de armazenamento de energia também ligada em média tensão em 13.8 kV. Esse símbolo que está aqui são dois círculos em verde também são transformadores, mas são transformadores desses de poste que a gente está acostumado a ver que transformam de 13.8 kV a 220 kV ou 127 kV. Então essa linha que está em azul aqui já é a linha de baixa tensão que está chegando até o ponto de consumo de cada residência. Então, veja, numa rede, num sistema de distribuição de energia como esse, a pergunta é a seguinte, existem microredes nesse sistema que eu estou representando? Eu sei que tem geração distribuída, tem armazenamento de energia, tem veículo elétrico e tudo mais. Existem microredes? Essa que é a pergunta. Então, olha, eu digo para vocês que existem. Essa casa, por exemplo, que contém geração distribuída, geração solar e armazenamento de energia pode ser considerada uma microrede. Ok? Mas não só isso. Toda essa parte de baixa tensão que está em 220 volts contendo várias casas, contendo armazenamento de energia, casas com geração solar, sem geração solar, também pode ser uma microrede. Ok? Além disso, olha, nessa parte aqui da rede de distribuição que está em 13.8 kV, 13.8 kV, quando a gente tem uma planta solar, tem um grande sistema de armazenamento, tem indústria, também pode ser uma microrede. Ok? Ou então, seguindo o mesmo princípio, esse trecho aqui da parte de 13.8 kV pode ser outra microrede. E claro, todo o alimentador partindo da subestação, como está representando esse disjuntor aqui, ele também pode ser uma microrede. Então fica, quando eu me deparei com isso pela primeira vez, eu fiz a seguinte pergunta, tá bom, qual é a diferença entre geração distribuída ao longo da rede e microrede? Essa é a grande pergunta. Então, para responder essa pergunta, eu vou falar um pouco de recursos distribuídos de energia e depois a gente volta nessa figura. Então, olha, o que a gente chama de recursos distribuídos de energia? Geração distribuída, sistemas de armazenamento de energia e cargas controláveis. Eu vou passar, então, um pouco mais detalhado cada um desses recursos distribuídos de energia. Então, o que é a geração distribuída? Segundo a ANEAL, isso está no ProDist, que é um documento que as distribuidoras têm como referência, geração distribuída são centrais geradoras de energia elétrica de qualquer potência com instalações conectadas diretamente no sistema elétrico de distribuição ou através de instalações de consumidores, podendo operar em paralelo ou de forma isolada e despachadas ou não pelo ANS. Bom, então, perceba, geração distribuída, ela tem que estar conectada no sistema de distribuição. A gente sabe que o sistema de distribuição, ele tem níveis de tensão que o caracteriza como sistema de distribuição. Então, olhando aqui para essa figura que está ao lado, eu tenho aqui vários níveis, várias faixas de tensão, a primeira faixa aqui é até um quilovolt, mas isso é chamado de baixa tensão de distribuição, que eu chamo aqui de LVD, tipicamente a gente tem hoje no Brasil 127 volts e 220 volts. A segunda faixa é chamada de média tensão de distribuição, que vai de um quilovolt até 69 quilovolt, menor, porque 69 está na faixa de cima, que é chamada de média tensão de distribuição, que por padrão são tensões de 13.8 quilovolts e 34.5 quilovolts. E a terceira faixa, alta tensão de distribuição, que são tensões de 69 quilovolts e 138 quilovolts por padrão no Brasil. Então, veja, essas tensões que eu acabei de falar para vocês são tensões de distribuição. E para a conexão da geração distribuída ao sistema de distribuição, como está aqui na definição, para saber onde que eu vou conectar, onde que é permitido conectar, segundo a anel, eu tenho que saber qual é a potência. Então, para potências abaixo de 75 quilovatts, que a gente chama de micro geração distribuída, é obrigatória a conexão no sistema de baixa tensão, 127 220 volts. Isso aqui pode ser, por exemplo, uma geração distribuída que está dentro de uma residência, no topo de um telhado, por exemplo, a potência é bastante, precisa de bastante painel para atingir essa potência aqui, mas ainda assim pode ser uma residência. Para a geração distribuída entre 75 quilovatts e 500 quilovatts, que já é uma potência bem mais elevada, pode ser conectada tanto na baixa tensão quanto na média tensão. Então, aqui, até 500 eu já posso pensar em conectar em um ponto de 13.8 quilovatts, por exemplo. Acima de 500 quilovatts, até 30 megawatt, então, é obrigatória a conexão na parte de 13.8 quilovatts ou na parte de 138 ou 69 quilovatts. Acima de 30, que são casos mais raros, tem que ser conectada na alta tensão de distribuição. Então, veja, sempre conectando no sistema de distribuição e ela pode operar em paralelo ou de forma isolada. Operar em paralelo significa operar conectado ao sistema de distribuição e operar isolada significa que ela pode operar desconectada com o sistema de distribuição, despachadas ou não pelo ONS. hoje o ONS não tem interesse, por exemplo, em despachar unidades de 75 quilovatts ou 500 quilovatts ou 500 quilovatts, porque a gente já viu que o ONS opera as linhas de transmissão de 230 e 525 KV, as linhas de transmissão do sistema interligado nacional. Então, essas, a geração distribuída aqui está acima de 75 quilovatts, a gente dá o nome de mini geração distribuída. Então, a gente tem micro geração distribuída e mini geração distribuída. E todo esse gráfico aqui, pessoal, só vale para energia renovável. Então, esses conceitos aqui que eu estou apresentando para vocês, eles valem para a energia renovável. Então, com relação à geração distribuída, quais são as tecnologias, quais são os tipos de geradores distribuídos que nós temos hoje? Vou citar alguns aqui, tem mais. Então, tem os sistemas fotovoltaicos que, eles podem estar tanto no telhado de uma casa como pode ser uma planta fotovoltaica. Sistemas de micro e mini geração eólica, naquele conceito que eu falei para vocês agora pouco do que é micro geração distribuída e mini geração distribuída. a cogeração. Então, eu mostro para vocês aqui nessa figura o que é cogeração. É geração de energia em conjunto com geração de calor. Então, se há uma indústria, por exemplo, que precisa de calor e energia e consegue gerar energia, se essa indústria gerar separadamente o calor e separadamente a energia, há uma eficiência de 56%, é isso que esse gráfico está mostrando. Porque aqui no calor de 100 que entra aqui, de 50 que entra aqui para calor, ela gera efetivamente 35% e há uma perda de 9%. E aqui também há uma perda, é uma potência, não está batendo aqui os números, mas aqui está dizendo que há uma eficiência de 56%. Como para gerar energia você também produz calor no processo, então gerar energia e calor em conjunto dá uma eficiência maior. Então, veja como está mostrando aqui, olha, para 100, a cada 100 unidades de combustível que você coloca aqui, você gera efetivamente 80%, então uma eficiência de 80%, aumenta bastante, de 56% para 80%. Isso é cogeração e também é considerado geração distribuída. Central geradora hidrelétrica, eu mostro para vocês aqui uma foto de uma CGH que foi instalada aqui no Parque Barigui em Curitiba, ela é chamada de CGH Nicolau Klupel, ela tem uma potência baixa, 30 kW, porque aqui nesse Parque Barigui tem um lago e eles aproveitaram essa queda d'água para gerar energia, o que equivale ao consumo de 135 casas médias ou metade do consumo desse parque. então veja que esse tipo de geração, a geração acontece aqui nesse parafuso helicoidal, a água passa por esse parafuso e movimenta e aí a geração de energia acontece. Também é uma geração distribuída, central geradora hidrelétrica. Geradores a diesel, nessa figura eu coloquei um motor para geração a diesel, a altura desse motor provavelmente deve ser de 2 metros ou mais, então um motor grande, dependendo do consumo do diesel. E microturbinas a gás, podendo ser biogás, por exemplo, para gerar energia. Bom, quais são os desafios relacionados à geração distribuída? Então, aqui eu vou falar da geração distribuída com relação à geração solar e eólica, que a gente chama de fonte de energia intermitente. Por causa dessa intermitência, não permite que essas fontes sejam despacháveis, ou seja, eu não posso garantir uma certa potência num instante de tempo nela, porque essa potência está variando constantemente, porque a fonte de energia que é o sol pode variar de acordo com o clima, tempo nublado ou não, por exemplo, e a eólica de acordo com o vento. Então, a gente fala que essas fontes não são despacháveis. Só que essa intermitência pode ser prejudicial ao sistema interligado. Então, quanto que o sistema elétrico de potência consegue acomodar de penetração desse tipo de fonte? né? Então, a gente gostaria que tivesse muita geração solar e eólica porque são fontes renováveis, né? Isso seria benéfico, por exemplo, para o, em relação à parte ambiental. Porém, quanto maior a penetração dessas gerações no nosso sistema, o nosso sistema pode ser prejudicado a ponto de acontecer um blackout, por exemplo, né? Então, olha, existe um relatório do I3R de 2014 que diz até 30% de penetração anual o sistema consegue acomodar com alguma ou outra obra que pode ser feita de reforço no sistema ele consegue acomodar. E aqui vale a pena dizer o que é essa penetração anual, né? Penetração anual é o seguinte, toda a energia, por exemplo, que foi gerada no Brasil em 2019, qual é o percentual da energia que foi energia renovável solar e eólica? Essa é a penetração anual de solar e eólica. Então, a gente pode ver aqui que no Brasil em 2019 houve algo em torno de um pouco mais de 10% aqui de penetração anual. Desses 10%, 9% vem da eólica e aproximadamente 1% de solar. Essa eólica que está considerada nesse gráfico não é necessariamente de geração distribuída, porque pode ter geração eólica que não está conectada ao sistema de distribuição, já são grandes usinas eólicas, mas a parte de intermitente não muda. Então, para o sistema em si, o efeito é parecido. Agora, veja que, apesar do relatório do I3E apontar um limite de 30%, há países que já ultrapassaram esse limite. Como, por exemplo, é o caso da Dinamarca, que em 2015 já tinha mais de 40% de penetração de renováveis, solar e eólica. A Austrália também, já com aproximadamente 35% em 2016. E Portugal representa aqui com 20%, 24%. Então, veja, esse é um limite que a gente não sabe ainda muito bem. Por que o sistema consegue acomodar? Porque a geração e a sua intermitência é considerado para o sistema como uma carga negativa. Então, imaginem vocês que o nosso sistema foi projetado para sofrer variações na carga. Ora, o consumidor liga o seu eletrodoméstico, ora a indústria liga os seus motores, enfim, ora o comércio liga as suas máquinas. Então, há sempre uma variação nesse consumo e durante o dia essa variação pode ser grande. Então, o sistema está projetado da forma como está hoje para suportar essa variação. Mas até quanto ele consegue suportar? Porque quando a gente coloca essa intermitência das renováveis, acentua essa variação. Então, e se essa variação for muito grande a ponto do sistema não acomodar, a gente pode ter um desligamento, um desligamento, um blackout, por exemplo. Então, olha, ainda falando sobre isso, a parte de penetração instantânea. Então, eu falei penetração anual, agora penetração instantânea significa durante um momento, agora, por exemplo, de toda a energia que está sendo gerada, quantos por cento dessa energia é de renováveis, é de solar e eólica, e quanto por cento é do restante, que é o restante que estou considerando como fonte despachável, como já é a nossa tradicional. Então, existe um limite para isso também, pelo mesmo motivo, pode causar problemas para o sistema como um todo, porque o sistema é interligado. Então, a Irlanda, eu coloco aqui para vocês, que já limitou essa penetração instantânea. Então, não pode passar de 55%. Isso quer dizer que se durante um determinado instante atingir 55%, não importa se você tem mais geração para fornecer para o sistema, você vai ter que descartar essa energia, porque atingiu o limite de confiabilidade deles. Isso por quê? Porque na ocorrência de um evento sistêmico, a gente viu que está tudo interligado, por exemplo, se acontece um evento de perder uma linha, é perder uma geração importante no sistema, é perder uma das máquinas de Taipu, por exemplo. Pode acontecer uma oscilação no sistema, variando frequência, por exemplo, e aí, se essa geração distribuída perceber essa variação e se desconectar por proteção, imagina, quanto maior a penetração, maior vai ser o efeito dessa desconexão, porque vai ser muita energia retirada do sistema, além daquela que já foi retirada, que é uma máquina que parou. Isso pode levar o sistema a um blackout no limite. Então, por isso que essa é uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado, porque o sistema tem que estar preparado para isso. O nosso sistema hoje está preparado, por exemplo, para perder qualquer linha de transmissão no país que o sistema ainda consegue ficar estável. Existe em cada, em todo o planejamento foi feito assim, em toda a operação do sistema, ela é, considera-se que pode acontecer um evento de perder uma linha que o sistema tem que ficar estável ainda. E o terceiro desafio que eu coloco para a GD aqui é a disponibilidade de conexão para a geração distribuída. Então, quanto, mais uma vez, quanto que o sistema elétrico de potência consegue acomodar em cada região? Então, aí já não é mais sistêmico, tem a ver com a parte regional. Por quê? Porque quando se conecta a geração distribuída ao sistema, há um aumento no nível de tensão no ponto de conexão. Então, falando de uma maneira mais simples, se tem uma geração distribuída próximo da tua casa, pode ser, isso não é certo, mas pode ser que lá você não vai ter 127 volts, pode ser que você tenha um pouquinho a mais porque a geração distribuída está aumentando um pouco essa tensão. É um aumento de 1 ou 2%, mas em alguns casos ele pode trazer problemas. A outra é a necessidade de obras expressivas de ampliação do sistema de distribuição para poder acomodar uma nova ligação de geração distribuída. Por exemplo, a ampliação da capacidade de transformação da substação. A substação tem um transformador que suporta uma determinada potência, que tem uma potência nominal de transformação. À medida que se coloca muita geração distribuída na rede de distribuição, por exemplo, pode ser que esse transformador atinja o seu limite e tenha que ser substituído. Então, é isso que chama de obra expressiva. E a necessidade de obras do plano de expansão da distribuidora. Então, toda distribuidora tem um plano de expansão e para poder permitir novos pontos de conexão, pode ser que a distribuidora tenha que fazer, tenha que dar segmento a esse plano de expansão. Então, eu coloco aqui para vocês a CEMIG, que é do estado de Minas Gerais, CEMIG de distribuição, ela criou o que ela chamou de mapa de disponibilidade de geração distribuída, de conexão de geração distribuída. Então, eu apresento para vocês o mapa aqui. do estado de Minas Gerais e cada um desses quadrados que estão representados no mapa, cada um desses quadrados indica uma substação de energia. Os quadrados que estão em vermelho são substações de energia que não suportam mais conexão de geração distribuída, vejam vocês. Então, está aqui, subestações sem disponibilidade. Por quê? Porque aquela questão exige obra substancial na substação. Então, enquanto essa obra não for feita, não é permitida a conexão aqui. As que estão em laranja, então, subestações com disponibilidade parcial, que é aquela que está no plano de obra, já da distribuidora, é uma questão de tempo para ela fazer, então, tornar o ponto de conexão possível. E as que estão em verde são as subestações com disponibilidade imediata. Então, veja que no estado de Minas Gerais foi criado esse mapa pela CEMIG, então, se uma pessoa quiser investir, por exemplo, em geração distribuída, comprar painel solar e conectar a rede como uma fonte de renda, ela vai ter que olhar para esse mapa, porque, caso contrário, ela pode investir, comprar um terreno, comprar o painel, mas não conseguir ligar na distribuidora porque não tem disponibilidade. Eles estão com uma taxa elevada lá de geração distribuída na rede. Esse mapa está disponível para consulta através desse link que eu coloquei para vocês aqui em cima. Quanto ao sistema de armazenamento de energia, eu estou mostrando para vocês nessa figura o que é um container de banco de baterias. Esse container aqui, esse painel que está aqui, esse monitor que está aqui fica normalmente na altura dos olhos de uma pessoa, então, para vocês terem uma ideia do tamanho do container. aqui eu tenho, além das baterias, tem a parte de computadores dedicados para esse sistema, tem a parte de refrigeração, enfim, tudo isso precisa ficar em um container porque eu estou falando de armazenamento de energia para ser conectada ao sistema elétrico de potência, então, potências elevadas. Então, daí vem a pergunta, que nível de potência que eu posso considerar quando eu considero armazenamento de energia por bateria? Esse gráfico aqui é um gráfico famoso, foi um relatório do Departamento de Energia norte-americano de 2013, ilustrando quais são as tecnologias de armazenamento de energia disponíveis naquele ano, já em 2013, e qual é o nível de potência a que elas pertencem. Então, eu tenho aqui, por exemplo, armazenamento de energia por gás comprimido e usina hidrelétrica reversível que pode chegar até 1 gigawatt de armazenamento, mas com relação a baterias, eu tenho desde uma faixa de 1 kW até uma faixa de 10 megawatts. Para vocês terem uma ideia, 10 megawatts, até passa aqui, já está aqui próximo de 60 megawatts para algumas tecnologias de bateria, então, 10 megawatts pode abastecer uma cidade em torno de 10 mil pessoas, por exemplo, um bairro de 10 mil pessoas, para você ter uma ideia da ordem de grandeza do que são esses tipos de bateria. Então, por isso que elas ficam em containers e tem que ter todo um sistema eletrônico dedicado para controlar essas baterias. Então, dessas tecnologias aqui, eu destaco para vocês a parte de íons de lítio e chumboácido, íons lítio e chumboácido que são tecnologias hoje sendo utilizadas para armazenamento em micro-redes. Então, olha, íons de lítio tem uma eficiência maior, já tem estudos comprovando que tem uma eficiência acima de 90%, enquanto chumboácido tem uma eficiência acima de 80%. Com relação à vida útil, aqui eu coloquei que enquanto a íons de lítio precisa de dois ciclos de vida, a chumboácido 3. O que quer dizer, por exemplo, que se você, enquanto o chumboácido, se você tem, que aí o íons de lítio dura 20 anos, para você armazenar a mesma quantidade de energia com as mesmas operações, enfim, tudo igualzinho, você precisa de três chumboácido e duas íons de lítio, um a cada 10 anos de íons de lítio e um a cada aproximadamente 7 anos de chumboácido. Então, apesar de ela ter uma eficiência maior e ela tem uma vida útil, ela tem uma melhor vida útil. Ela dá também, costuma dar menos manutenção do que a chumboácido, só que ela tem um custo mais elevado. Só que esse custo mais elevado acaba compensando porque ela tem uma vida útil maior. Então, acaba gerando um melhor custo-benefício a de íons de lítio. Nós estamos hoje fazendo um projeto de micro-redes lá no Parque Barigui, que eu mostrei para vocês agora há pouco, aqui em Curitiba, pela Universidade Federal do Paraná, um projeto do qual eu participo. E nesse projeto nós escolhemos por todas essas razões utilizar baterias de íons de lítio na micro-rede. Bom, quais são os desafios do sistema de armazenamento de energia custo-elevado? Então, é um custo considerável em relação ao custo total do projeto de uma micro-rede, por exemplo, o sistema de baterias. com tendência de queda. Então, a gente sabe que a cada ano esse custo está caindo, mas ainda assim ele está um pouco elevado para os projetos de micro-redes. No Brasil, os sistemas de armazenamento de energia, eles ainda são importados. Quando eu falo sistemas, é porque eu preciso ter as unidades de armazenamento, que são as baterias, preciso ter as unidades de controle, que são os computadores dedicados, para controlar todas aquelas baterias. então, esse produto ainda é importado. Então, a gente precisa ter um domínio da tecnologia também aqui no Brasil para poder cair, baixar um pouco esse custo. E o terceiro recurso distribuído de energia é o que a gente chama de cargas controláveis. Então, eu represento aqui para vocês uma residência, onde eu estou colocando aqui nessa residência uma máquina de lavar roupa, um aquecedor e um secador de roupa, que são exemplos de cargas que a gente pode considerar controláveis. Por que são controláveis? Porque, dependendo das necessidades do sistema elétrico ao qual essa casa pertence, a gente pode, por exemplo, deslocar o ciclo de lavagem de roupa dessa residência de uma hora para outra. Por exemplo, de uma hora que se consome menos energia, de uma hora que se consome mais energia para uma hora que se consome menos, tentando aliviar um pouco o consumo nos horários de ponta, por exemplo. Mas, desde que o ciclo seja completo e não vá atrapalhar a vida do consumidor, isso pode ser feito. É claro que, para esse tipo de coisa ser feito, depende de contrato do consumidor. O consumidor tem que consentir isso para a operadora do sistema. Mas, uma única residência pode ser pouco, mas considere, por exemplo, que eu poderia colocar milhares de residências para fazer esse tipo de coisa. Então, para o operador do sistema já passa a fazer diferença. Isso é o que a gente chama de carga controlável. Carga deslocável. E as cargas interrompíveis são cargas, por exemplo, como o aquecimento, ar-condicionado, secador de roupa. Veja aqui, num momento crítico do sistema onde eu tenho pouca geração e preciso de mais geração e não tenho como, não tenho recurso para isso, eu posso partir para esse recurso de cargas interrompíveis. então, posso interromper, por exemplo, o aquecedor ou o ar-condicionado durante meia hora até que esse período crítico passe. Mais uma vez, somado, esses aquecedores, esses ar-condicionados com muitas residências, passa, sim, a fazer diferença para o sistema, que é o que a gente chama de resposta pelo lado da demanda, aqui especificamente carga controlável. Então, também é um recurso que hoje já está sendo utilizado, por exemplo, a Austrália é um país que eu sei que utiliza isso, já com o contrato de consumidores, com o que eles chamam lá de varejista, para, deixando a carga disponível para controle por parte de quem está operando a rede. Sempre com esse conceito de não atrapalhar a vida do consumidor ou atrapalhar menos o possível o hábito do consumidor. Bom, então, finalmente chegamos a micro-redes de energia. Então, olha, as micro-redes elas são miniaturas do sistema elétrico de hipotese e por isso eu apresentei para vocês o sistema todo, porque é como se a gente pegasse todos os desafios que a gente tem naquele sistema grande lá e colocasse ele num sistema pequeno que são as micro-redes. Possuem capacidade própria de geração e armazenamento, pertencem ao sistema de distribuição, então eu não posso conectar uma micro-rede ao sistema de transmissão, possuem sistemas de controle e supervisão dedicados, assim como eu tenho que ter controle e supervisão no sistema interligado, no sistema de potência, dentro da micro-rede também tem que ter. E as micro-redes podem operar conectadas ou não ao sistema de distribuição. então a definição de acordo com o CIGRE no grupo de trabalho C6.22 é essa aqui, olha, micro-redes são sistemas de distribuição de eletricidade contendo cargas e recursos distribuídos de energia, como geradores distribuídos, dispositivos de armazenamento ou cargas controláveis, que podem ser operados de forma controlada e coordenada enquanto conectada à rede de distribuição ou enquanto ilhada. então a definição faz referência aos recursos distribuídos de energia e carga. Então, se você tiver uma área do sistema elétrico onde só há o recurso distribuído de energia mas não a carga, não é micro-rede. Então, considerar só a geração distribuída, por exemplo, não posso dizer que é uma micro-rede. Além disso, tem que haver controle e coordenação com relação à parte de estar conectada ou não ao sistema elétrico. Então, eu coloco aqui para vocês uma figura onde eu tenho geração distribuída, armazenamento, veículos elétricos, consumo residencial, comercial. Eu tenho aqui uma interface com o mercado de energia, com previsão do tempo e outras micro-redes, tudo isso apontando para essa micro-rede aqui. E aqui, uma chave indicando que eu posso operar conectada ou não ao sistema principal, ao sistema de distribuição. Por que eu preciso ter um sistema de previsão de tempo na micro-rede? Porque eu preciso prever, por exemplo, a velocidade do vento e preciso prever a incidência de raios solares para saber, por exemplo, quanto que eu posso gerar, estimar, quanto que eu posso gerar de potência no dia seguinte, por exemplo, na micro-rede com esse tipo de geração. Tem também essa interface aqui com mercado de energia porque a micro-rede nos mercados mais avançados ela já possibilita a transação comercial de energia entre micro-redes e entre consumidores sem passar, por exemplo, pelo sistema principal, sem passar pelo operador do sistema de distribuição. Então, a micro-rede de acordo com a definição tem que ter uma fronteira elétrica bem definida. Isso quer dizer que eu tenho que ter um ponto de acoplamento comum que pode ser um disjuntor ou pode ser uma chave que eu estou representando aqui por esse símbolo aqui no PCC. Por quê? Tem que ter uma fonte elétrica bem definida porque eu posso querer trabalhar ilhado, posso querer operar essa micro-rede de forma ilhada. Se eu tiver que operar de forma ilhada então eu tenho que abrir esse ponto de acoplamento aqui e não estar mais conectado ao sistema de distribuição ao grid principal e todos esses ativos que estão aqui dentro de geração armazenamento e carga estarão trabalhando somente nessa área elétrica aqui. Então, eu posso até ter mais um ponto de conexão mas se eu resolver trabalhar ilhado eu tenho que abrir todos os pontos de conexão então ficando uma fronteira elétrica bem definida. respondendo aquela pergunta a diferença entre micro-rede e geração distribuída ao longo da rede é que a micro-rede tem geração distribuída dentro da área da micro-rede só que ela tem que ser controlada por quê? Porque a partir do momento que eu faço a desconexão com o grid principal toda a geração da micro-rede vai ter que ser controlada de tal forma garantir a qualidade de energia dentro da micro-rede garantir um nível de tensão adequado nas instalações do consumidor garantir aquela frequência de 60 Hz também nas instalações e garantir que qualquer problema interno que eu tenha de um curto-circuito ou coisas do tipo que a micro-rede tenha também a sua estabilidade para continuar fornecendo energia desligando a menor área possível por exemplo então é preciso que haja controle veja que nessa figura eu tenho uma planta solar um armazenamento de energia uma planta eólica mas tudo controlado pela micro-rede de tal forma que eu posso fazer a desconexão e a qualidade de energia que permanece porém de forma ilhada por outro lado aqui fora da micro-rede eu tenho também os mesmos recursos só que eles não são controlados então se ocorrer um evento no sistema de que houver um evento que haja um desligamento numa subestação de energia por exemplo tudo que estiver conectado de direção distribuída naquele circuito vai ter que ser desligado como esse caso aqui se tiver um desligamento de subestação no qual essa planta solar está conectada ao longo da rede ela vai ter que desligar até que volte a energia por parte da subestação por quê? porque não há controle não tem como garantir a qualidade de energia para os consumidores que estão conectados aqui depois dessa geração já na micro-rede não o controle existe então voltando naquela questão anterior nesse sistema de distribuição existem micro-redes se existem por quê? então aqui eu havia dito para vocês que essa casa poderia ser uma micro-rede por quê? porque o próprio relógio que está aqui o medidor ele pode ser um elemento de desconexão pode ser um medidor inteligente que ele faz a desconexão com o sistema de distribuição e passa a existir uma micro-rede com controle de frequência controle de tensão aqui interno mantendo a qualidade de energia desde que haja armazenamento e junto com a geração solar nesse caso porque aqui é uma geração intermitente então precisa de um controle além disso tem que existir um ponto de desconexão que é o próprio medidor inteligente além disso toda essa área de 220 volts aqui que depois desse transformador também pode ser uma micro-rede porque eu tenho aqui também um ponto de desconexão que é um disjuntor aqui que eu posso abrir e operar aliado desde que é claro tudo isso aqui esteja projetado para isso tem que haver um controle aqui e tem que haver um operador aqui também para operar isso daqui para manter a qualidade de energia então vale o mesmo raciocínio para as demais micro-redes que eu apontei aquela micro-rede que está aqui conectada ao sistema de média tensão também como tem aqui um ponto de desconexão toda essa área pode ser uma micro-rede desde que haja o controle no momento tem que desconectar aqui esse controle tem que garantir a qualidade de energia aqui além disso todo o alimentador de distribuição que parte da substração também pode ser uma micro-rede desde que haja controle para manter a qualidade de energia e baseado nesse nesse sistema que está aqui que é demonstrativo a Coppel ela publicou uma chamada Coppel é a companhia distribuidora de energia daqui do Paraná é uma distribuidora com cerca de 4 milhões de consumidores ela publicou uma chamada pública para contratar micro-redes no sistema de distribuição dela por quê? porque nesse mapa que eu mostro para vocês aqui esse é um documento público quem quiser acessar pode acessar é só fazer uma busca pela chamada pública da Coppel 01-2020 tem o mapa do Paraná aqui e a Coppel ela apontou nesse mapa quais são as regiões mais críticas para ela quais são as regiões onde existe mais desligamento de energia então ela tem um índice de desempenho inferior são os pontos críticos aqui para desempenho e dado que ela identificou esses pontos críticos ela quer contratar micro-redes para que essas micro-redes sejam instaladas nesses pontos específicos para que se caso haja um desligamento do sistema principal essa micro-rede assuma esses consumidores ou parte deles para que diminua então esse impacto de desligamento e melhore os índices dessas regiões então baseado naquilo que eu falei para vocês que dependendo da potência que essa micro-rede vai ser essa micro-rede que pode ser instalada ela pode ser instalada em uma região como essa ou pode ser instalada em uma região como essa já uma potência maior pegando o sistema de 13.8 kV ou até mesmo pegando todo um alimentador de distribuição isso vai da potência porque eu tenho que a micro-rede tem que ser inserida no sistema e quando houver um desligamento ela tem que suportar todas as cargas que estão dentro daquela área que ela foi inserida então o ponto de conexão que deve ser escolhido deve ser de acordo com a potência da micro-rede que ela pode fornecer e de acordo com os consumidores que estão localizados ali então essas micro-redes nessa chamada pública devem estar com potência entre 1 megawatt até 30 megawatt a gente considera que são potências elevadas para a micro-rede e a Coppel nessa chamada pública disse o seguinte olha se vocês colocarem as micro-redes aqui onde eu quero eu compro a energia de vocês faço um contrato de 5 anos por exemplo comprando toda a energia que foi gerada pela micro-rede desde que quando eu precisar eu consiga utilizar a sua micro-rede para abastecer os consumidores que estariam prejudicados aqui no momento de desligamento por exemplo ok então existem várias vantagens que são comumente atribuídas a micro-redes aqui eu estou apontando o 8 e eu vou comentar cada uma delas em seguida a primeira que eu coloco é integrar fontes renováveis ela contribui para integrar fontes renováveis ao sistema de distribuição porque de acordo com as características de fonte renovável e eólica e solar no momento em que há uma micro-rede tem que haver um sistema de armazenamento de energia esse sistema pode ser controlado de tal forma que ele minimiza para o sistema de distribuição essa essa parte de variação da fonte então dessa forma não há aquele efeito que eu havia citado antes de impactar o sistema devido a essa variação de energia a questão de ativos de transmissão ela contribui para postergar investimentos em ativos de transmissão não só isso não é uma característica só da micro-rede é uma característica também de geração distribuída que como a Copial está fazendo por exemplo Copial não por causa da distribuição mas você pode ter uma área do sistema onde você precisa trocar um transformador por exemplo como eu estou colocando aqui esse transformador aqui é o que a gente chama de ativo de transmissão ele deve custar certamente mais do que 5 milhões de reais num transformador como esse veja o tamanho dele tem pessoas aqui próximas dá para a gente ver o tamanho do transformador então é um ativo caro para ser substituído então demanda bastante investimento assim como linha de transmissão transmissão nova e assim por diante se a gente considerar que a gente pode colocar bastante geração distribuída no sistema e micro-rede também esses investimentos eles podem ser postergados porque está se gerando mais próximo do consumidor e está exigindo menos do sistema de transmissão e aquilo que eu havia isso também vale para o sistema de distribuição com ativos com as linhas de distribuição e transformadores de distribuição como eu coloco aqui é um transformador com uma potência um pouco menor aqui em torno de 40 megavolt ampere como acontece com a Coppel a Coppel poderia investir no sistema dela para atender aqueles conjuntos que estão lá aquelas áreas que estão lá que estão com índices ruins de fornecimento de energia porém ela resolveu investir em micro-redes ao invés de investir nos ativos que pode ser que compense mais você investir nas micro-redes e postergar um investimento nos ativos da distribuição comparar outros transformadores aumentar as linhas de distribuição redundância na linha de distribuição e assim por diante melhorar a confiabilidade então contribui para melhorar índices de confiabilidade DEC que é a duração equivalente da interrupção por unidade consumidora do sistema de distribuição também é o que a Coppel está querendo fazer ela quer melhorar os índices instalando micro-redes nas áreas críticas aqui eu coloquei para vocês dados da ANEEL da concessionária ENEL do Ceará que é a concessionária que está na área de distribuição do Ceará o gráfico de desempenho de DEC então aqui esse gráfico está em horas então do mês 1 até o mês 12 a gente tem a quantidade de horas de interrupção por mês então é uma por exemplo aqui no mês de março mês 3 houve aí de forma equivalente duas horas de interrupção na área atendida pela ANEEL segundo a informa a ANEEL isso quer dizer o seguinte que se você mora no estado do Ceará e não teve essas duas horas de interrupção significa que alguém que está em outra região dentro ainda do estado dentro da área de concessão dentro da área de concessão da ANEEL teve mais do que duas horas porque para gerar essas duas horas equivalente e esses índices eles são fiscalizados de forma rigorosa pela ANEEL para forçar as distribuidoras a sempre melhorar esses índices de forma a atender melhor o consumidor então aqui olha o anual o que foi o DEC anual da ANEEL segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica foi de 14 horas e a meta aqui estipulada era de 10 horas então veja que a rede as micro redes elas podem contribuir para melhorar esses índices como a Coppel já está tentando agir aqui no Paraná para fazer esses índices reduzir esses índices reduzirem nas regiões específicas que vai com certeza impactar bastante nesse tipo de gráfico aqui de mês a mês e no gráfico e no valor anual também diminuir a dependência de termoelétricas isso vale tanto no Brasil a gente tem uma dependência de termoelétrica que complementa o nosso sistema de hidráulico que é o de maior geração porque a geração termoelétrica ela é bem mais cara do que a geração hidráulica a unidade gerada na termoelétrica ela é bem mais cara que a hidráulica e também que vai poluir mais o meio ambiente então eu coloco para vocês aqui nessa figura do canto superior direito o que é uma termoelétrica olha torres de resfriamento de uma usinha de carvão mineral na Alemanha então carvão mineral está gerando aqui gases poluentes em grande quantidade então a Alemanha ela está num processo de um processo de às vezes ter que incentivar a aposentadoria precoce dessas termoelétricas porque ela está investindo bastante na parte de energia renovável solar principalmente e à medida que ela vai a matriz energética deles vai aumentando na parte renovável eles vão incentivando que as usinas de carvão se aposentem o mesmo acontece na Austrália aqui embaixo eu coloco uma foto da usina termoelétrica de Araucária aqui na Paraná na região metropolitana de Curitiba que opera com gás natural parte de eficiência energética também é uma vantagem também de micro-redes atribuída a micro-redes e também a geração distribuída como um todo então nessa figura aqui de cima está dizendo o seguinte olha de uma quantidade de energia gerada apenas uma parte chega no consumidor que é energia que é realmente faturada no consumidor tem uma outra parte que se perde no meio do caminho se perde por quê? porque tem perdas técnicas que são perdas por aquecimento nas linhas de transmissão e nos transformadores também perdas não técnicas que são chamadas aqui que perdas não técnicas pode dizer por exemplo furto de energia então essa parte de diminuir as perdas técnicas tanto a geração distribuída quanto as micro-redes elas podem contribuir aqui embaixo eu mostro uma figura para vocês de um transformador de potência um desses transformadores de grande potência que eu mostrei para vocês uma imagem térmica dele vejam que a parte do topo aqui porque aqui dentro está cheio de óleo então esse óleo circula aqui dentro e a parte do topo dele é a parte mais quente esse topo de óleo aqui embora na figura que esteja na faixa de 30 graus esse topo de óleo pode atingir facilmente 90, 100 graus então veja todo esse calor é a energia que está sendo desperdiçada então se com a geração distribuída ou com o micro-redes passar menos energia por esse transformador porque a geração está mais próxima do consumidor ele vai também vai haver uma perda menor devido a essa parte técnica que eu estou mostrando aqui na figura com relação a resiliência ela contribui para melhorar a resiliência do sistema de distribuição essa é uma parte importante eu coloquei uma foto aqui do lado uma matéria que eu deixo esse link aqui para vocês que depois do acontecimento de Fukushima em 2011 que foi um terremoto e um tsunami o Japão ele resolveu investir bastante em micro-redes então até nesse caso específico já havia lá algumas micro-redes e tem um caso de uma micro-rede que ficou durante houve aquele blackout de energia no país na região afetada e teve uma micro-rede que conseguiu abastecer por exemplo cargas importantes como hospitais na região então eles perceberam que depois disso era muito importante para eles investir em micro-redes devido à resiliência o que quer dizer resiliência quer dizer o seguinte olha se eu não posso abastecer se num momento de blackout como esse eu não puder abastecer todos os consumidores pelo menos uma parte eu tenho que abastecer então se parte continua funcionando e parte não significa que você aumentou a resiliência inclusive na reportagem está dizendo o seguinte muito se fala em energia inteligente hoje é um termo muito comum a energia inteligente e eles dizem o seguinte para nós aqui energia inteligente é energia gerada próxima do consumidor por causa dessa necessidade que eles têm com relação a grandes desastres então eu coloco para vocês aqui o seguinte numa ocorrência dessa de blackout devido a um desastre eu não consigo utilizar a geração distribuída simplesmente eu consigo utilizar se ela estiver dentro de uma micro rede por quê? porque toda a geração distribuída que está fora da micro rede então estou falando aqui de geração distribuída da intermitente eólica e solar ela vai ter que ser desligada porque não há controle então se tiver dentro da micro rede eu consigo utilizar e consigo aumentar a resiliência fora eu não consigo essa é uma questão importante para atender a outra vantagem atribuída é atender comunidades isoladas coloquei uma foto aqui para vocês de uma região no Canadá em que há aqui uma área toda cheia de gelo e um painel solar e ao mesmo tempo aqui embaixo esses tanques enormes aqui são tanques para armazenar combustível diesel porque nessas áreas nessas áreas aqui do Canadá e do Alasca alguns períodos do ano é simplesmente impossível você chegar até essas pessoas até a residência dessas pessoas porque é por causa da neve então eles têm que armazenar combustível porque além de depender do combustível eles não podem nem transportar esse combustível se por acaso ele faltar isso acaba gerando muitas vezes vazamento e prejudicando o meio ambiente além de gerar uma dependência em si do combustível então o que eles estão fazendo nessas regiões é investindo em microredes para tornar o sistema mais confiável e diminuir a dependência do diesel provavelmente eles vão trabalhar ainda nessa parte mista nessas microredes mistas com diesel e com renovável mas vai diminuir bastante a dependência na área do Alasca eles têm mais de 120 microredes hoje em operação e já são microredes antigas inclusive já microredes com mais de 60 anos que vinham operando de forma isolada porém com diesel hoje eles estão tentando renovar isso daí então essa parte de diminuir a dependência do diesel é bastante importante também então olha com relação a parte 2 então nós vamos falar um pouco amanhã sobre a operação de microredes com otimização gestão de recursos a parte de controle de proteção e de manutenção acho que eu já atingi uma hora e vinte da apresentação prevista para uma hora e meia acho que a gente pode aproveitar esse tempo para esclarecer alguma dúvida ou alguma questão que tiver obrigado